Bem-vindos ao Repórter África, o ex-ministro das Finanças da Guiné-Bissau garante que as dívidas públicas do país remontam aos primeiros anos da independência, nega incumprimento com o Fundo Notário Internacional e diz ter deixado em ordem as contas do Estado. Uma reação de Ilídio Vieira-Té às declarações proferidas esta quarta-feira pelo seu sucessor sobre o acordo com a FMI e as dívidas públicas guineses. O antigo ministro das Finanças, Ilídio Vieira-Té, assegurou que não houve nenhum incumprimento no governo cessante nos compromissos firmados com o Fundo Monetário Internacional. Nós não temos nenhum incumprimento, razão pela qual tivemos uma nota positiva duas vezes. A primeira foi um caso inédito. O nosso documento nem sequer chegou a ir ao Conselho de Administração, foi aprovado antes de lá chegar por unanimidade por todos os parceiros. Sobre as dívidas públicas, o ex-governante e agora deputado eleito pela lista do Partido da Renovação Social afirmou que remonta ao período da independência à data presente. Não é uma dívida que foi cumprida pelo governo do engenheiro Nuno Gomes Naviá. Como é sabido que depois da independência houve um empréstimo logo de imediato ao governo angolano, num valor de 35 milhões de dólares, situação que me levou a Angola em 2020 para pedir ao governo angolano que reestruturassem esta dívida, porque era uma dívida muito pesada em termos do pagamento do próprio juros. Há dívidas multilaterais e bilaterais, portanto, o que foi contrário ao longo destes anos. Quando falamos dos empréstimos multilaterais e bilaterais, existem projetos, portanto, o dinheiro vem diretamente para os projetos, sobretudo, é bom que se esclareça este assunto. Vieira até afirmou que durante o exercício de executivo liderado por Nuno Gomes Naviá, foram emitidos apenas cerca de 200 mil milhões de francos-chefá em títulos de tesouro, equivalentes a cerca de 305 milhões de euros. Os dados que anunciamos situam-se em torno de 200 e tal milhões quando falámos de dívida de emissões de títulos de tesouro. Isso resulta em torno de 1,5% a 2%, portanto, não é uma grande coisa. Nós sempre lutamos com a estagnação da nossa dívida externa, portanto, houve assinaturas de acordos com o BOD, não foi o nosso governo que fez aquilo, portanto, nós estamos à vontade. O antigo governante assegurou que o momento não é para as querelas, mas sim trabalhar para o desenvolvimento do país. E o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento apresentou um projeto que pretende estabelecer um plano nacional de adaptação climática na Guiné-Bissau. A ideia é fortalecer a capacidade do governo na adaptação às mudanças climáticas, alinhando-se assim com os compromissos do país no âmbito das contribuições determinadas a nível nacional e dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Perante os avanços evidentes do fenómeno, a Guiné-Bissau decidiu apresentar um plano nacional de adaptação climática. O plano, apoiado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, pretende atrasar os avanços das alterações climáticas num país que já é apontado como o terceiro mais vulnerável às alterações climáticas depois do Níger e Somália. Esta iniciativa visa fortalecer as capacidades de adaptação e resiliência na Guiné-Bissau, concentrando-se na integração dos riscos das mudanças climáticas e das estratégias de adoção de processos de planejamento. Especificamente, estamos direcionando nossos esforços para os setores da agricultura e turismo, identificados como setores promissores para o crescimento econômico, mas que enfrentam uma vulnerabilidade notável às mudanças climáticas. O Governo guiniense diz encarar com preocupação o fenómeno e garante que a luta para travar os avanços das alterações climáticas será uma das prioridades na agenda do novo executivo. É nessa perspectiva que se revela fundamental definirmos os objetivos a atingir e que coloquemos o assunto das alterações climáticas ao centro das prioridades da ação governativa. O PNUD apelou à população guiniense para um maior engajamento na proteção da natureza e na consciencialização sobre os perigos deste fenómeno devastador. O aumento das temperaturas, mudanças nos padrões de precipitação e eventos climáticos extremos mais frequentes representam uma ameaça significativa para a nossa produtividade agrícola. Mas hoje estamos aqui reunidos com uma visão compartilhada, uma visão de fortalecer as capacidades adaptativas e de resiliência da Guiné-Bissau. O PNUD defende que o Plano Nacional hoje apresentado deve ser encarado como um compromisso contínuo de apoio à Guiné-Bissau perante os desafios climáticos. O processo da revisão constitucional em curso na Guiné-Bissau deve enquadrar o papel da advocacia, definindo a essência da profissão e o seu papel numa sociedade moderna e democrática. A convicção é do bastonário da Ordem dos Advogados guineenses, Januário Pedro Correia, que foi recebido esta quinta-feira pelo Presidente da Assembleia Nacional Popular, Domingos Simões Pereira, e com quem abordou vários temas com destaque para as reformas legais em curso. É uma equipa enorme, bastante ampla, que nós constituímos para vir cá a discutir algumas questões com o Presidente da Assembleia Nacional Popular. E foi isso que aconteceu. E a Ordem também manifestou a sua preocupação com relação a algumas reformas legais que o próprio Presidente anunciou na última sessão parlamentar, por exemplo, aqui falou-se abertamente sobre o processo da revisão da Constituição da República em curso e a Ordem manifestou desde logo a sua preocupação para que nessa revisão em curso se considere efetivamente o papel da advocacia, não é? Porque a nossa Constituição da República, diria até, vou-me arriscar dizer, que é a única Constituição do mundo que não reconhece, não emoldura, digamos, o papel, a essência, as prorrogativas da advocacia. É o ponto final deste Repórter África. Fique bem.